O meu nome é Jorge Duarte, sou de Anta Espinho, sou treinador de futebol, comecei a minha vida neste desporto a jogar futebol, comecei a jogar no Grijó, depois tive uma passagem pelo futebol do Porto no que diz respeito a camada jovens, depois com uma lesão acabei por desistir, acabei por deixar o futebol e depois um grande amigo meu, que é o João Ferreira, que neste momento se encontra no Espinho, a quando da sua ida para o Maia, para as camadas jovens, convidou-me para ser seu adjunto naquela etapa da sua vida, naquele desafio da sua vida e o aceitei e a partir daí comecei a criar outro bichinho que era o de treinar e não o de jogar. Foi uma experiência que eu gostei, bastante enriquecedora para mim, tanto é que após isso cada um de nós seguiu os seus caminhos, ele continuou o dele, continuei o meu, ingressei na altura nas camadas jovens do São Velos da Marinha também, estive lá um ano, dois anos, após isso voltei e vim para o Campeonato de Futebol Popular de Espinho, uma experiência que foi bastante enriquecedora para mim também, onde estive nos Águias da Anta e depois tive também a felicidade de treinar os Leões Bairristas numa época fantástica em que ganhamos todos os títulos que havia para ganhar. depois disso retornei ao São Velos da Marinha, neste caso para treinar os séniores, que na altura estavam numa época bastante complicada, inclusivamente estavam para descer de divisão, conseguimos dar a volta à situação, mantivemos o clube, fiz uma segunda época e depois disso apareceu uma proposta, uma proposta vinda da África, mais concretamente no Uganda, por intermédio de uma pessoa que gostava, gostava do meu trabalho, disse que já estava atenta e arranjou uma possibilidade de para lá ir. Novo continente, novo país, nova experiência, foi um bocado complicado de assimilar tudo ao mesmo tempo e ainda bem que o fiz, ainda bem que o fiz, depois de um início um bocadinho complicado para me habituar a tudo que o novo país e mesmo novas religiões, novos hábitos assim o determino. Fui e foi uma experiência fantástica, faltava meia época para acabar, o clube estava em oitavo lugar, conseguimos acabar a época em segundo, conseguimos ir à final da Taça do Uganda e na segunda época tivemos a felicidade, tive a felicidade de ser campeão, fui campeão nacional no Uganda, ganhamos também uma das Taças do Uganda. E depois mudei, mudei de ars e fui para o Botswana, onde estive dois anos, estive lá esta época e o ano passado, foi um projeto aliciante também porque estava a entrar num clube que foi formado apenas e só há cinco anos, o clube tem cinco anos, nunca tinha sido campeão e queria ser campeão. No primeiro ano que lá estive, ganhamos a Taça do Botswana, foi fantástico, um dos objetivos que queríamos e acabamos por ficar em segundo lugar a um ponto do primeiro classificado, que é o crónico vencedor do Botswana, que é o Township Rollers em termos de campeonatos. Começamos uma segunda época este ano, cheio de ilusões, determinados a conseguir o que não conseguimos no ano passado em termos de liga, as coisas começaram bem, já estávamos habituados, já nos conhecíamos, as coisas foram mais fáceis, fomos andando e entretanto há duas, três semanas atrás acabamos por ser eliminados na meia final da Taça do Botswana, com a equipa que neste momento está em primeiro lugar da Liga e voltamos para as outras duas competições, que é a Taça da Liga e o campeonato. Neste momento a equipa está a dois pontos do primeiro lugar e está nos 16 avos da Taça da Liga. Ora bem, podemos dizer que esta experiência acabou, porque em termos políticos mesmo, em termos de tudo o que se passava lá, alguns problemas começaram a acontecer desde finais de Novembro, inícios de Dezembro, situações que eu estava ciente delas, que as via completamente de uma forma transparente e fui-me adaptando, as coisas foram-se deteriorizando e mesmo a dois pontos do primeiro classificado acabamos por partir. O clube continua, eu continuo, desejo-vos a maior felicidade do mundo, foi uma experiência altamente positiva, uma experiência que me fez crescer imenso, que me trouxe maturidade, que me trouxe experiência em termos pessoais e profissionais e neste momento é tentar agarrar novos projetos. Se quisesse neste momento já estaria a trabalhar, por exemplo, na Zâmbia, tive uma proposta de um clube de lá, que imediatamente quando soube na segunda-feira me fez uma proposta. Tive também, inclusivamente, uma proposta no Botsuana também e tive uma abordagem da África do Sul, mas nada em concreto, porque neste momento, basicamente, depois de três anos intensos, três anos de novas experiências, três anos de novo continente e de novos desafios, eu achei e continuo a achar que vou aproveitar estes dois meses e meio, três meses para estar com a minha família, que é um suporte altamente positivo e é o que nós precisamos, é o que eu preciso, porque nesses mesmos três anos acabei por estar com eles praticamente dois meses, por isso acabo por sentir saudades também de toda a minha família, mas especialmente, como é evidente, da minha esposa e dos meus dois filhos e vou aproveitar esta altura para estar com eles, para retemperar, para ganhar forças novamente e para na próxima época, no início da próxima época, poder encarar um novo projeto de uma forma diferente, com tudo o que aprendi até hoje e que me vai fazer com certeza toda a diferença e que me vai dar toda uma força extra para poder agarrar uma nova experiência. É evidente que Portugal é sempre Portugal, é a nossa terra, temos os nossos amigos, temos a nossa família, é a nossa língua, os nossos costumes, é-nos muito mais fácil estarmos cá, ambientarmos cá, mas pela razão lá, BUC, essas oportunidades ainda não surgiram, não sei sequer se vão surgir, muito sinceramente não é uma coisa que me faça muita confusão na cabeça, porque sempre onde estive consegui resultados, onde estive consegui que o meu trabalho fosse reconhecido, em todos os pontos da África que já tive as pessoas conhecem-me, conhecem-me por da costa, conhecem a minha fotografia, conhecem o meu percurso, ou seja, lá sinto-me bem, aqui se calhar a projeção não é tanta porque estamos em África, em África as pessoas normalmente o conhecem, é o Egito, é a Tunísia, em termos de campeonatos, que são os campeonatos mais fortes, África do Sul também, por isso se calhar não tem tanta projeção, se calhar até os meios de comunicação aqui não dão-me tanta projeção, apesar do jogo ter feito por diversas vezes, o jornal do Correio da Manhã também o ter feito, o jornal de notícias também, mesmo os jornais locais aqui em Espinho, mas se calhar por uma razão ou outra as pessoas têm medo, não sei, mas sinceramente neste momento, eu estou bem, sinto-me bem na África, como disse, tenho tido resultados, sinto-me bem com aquilo que alcancei e sei que vou continuar. Em relação ao extra-futebol, eu e a minha esposa de algum tempo para cá, entramos num projeto do PDR 2020, neste caso, mais concretamente o nosso projeto, nós temos meio hectare que agora vamos acrescentar outro meio, vamos ficar com um hectare de produção em estufa de flores, mais propriamente de cravos, apesar da minha formação e da formação da minha esposa a nada sequer tocar um bocadinho que seja no que diz respeito a essa atividade, tentamos criar uma situação para nós, tentamos criar uma situação para a nossa família futuramente e o que é facto é que neste momento o projeto já está 90% implementado, já está quase concluído na sua totalidade, já estamos a retirar produção, já temos funcionários e serve também para que nós, porque mesmo o futebol, o que hoje é verdade também é mentira, no futebol a mala está sempre pronta, serve para que quando alguma coisa acontecer, nós tínhamos alguma coisa nossa, um projeto nosso, uma empresa nossa que nos possa ajudar a subsistir e que nos possa ajudar a seguir com a vida para a frente e é isso que temos e estamos muito satisfeitos com isso e foi uma aposta ganha que nós vamos fazer de tudo para que ela possa crescer dia após dia, e expandir a empresa noutras direcções que será a próxima etapa a muito curto prazo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.